Cheitinho de andar, diferenciado do que ela costumou a ver Quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, nunca será Então não tente entender, sou da terra dos mais mais Nada, onde que chove dinheiro, dos bico eu quero é mais Enquanto o malboço enche dinheiro Chegar e roubar a cena não é nossa prioridade Nós quietinho chamou a atenção mesmo pela simplicidade Muitos dizem que forga, mesmo sem saber o que é forgar E quando vem nós passar, tenta imitar tal jeito de andar O rumo é fiel e mais de ser amante, sou do bote dos médicos pensados Quando nós tá de casa, tem um rasante, as bandida querem adiante Enfetinha, já é da firma, que pena nessa apaixonou Eu te falei, te avisei, não se apega que é caô Não se apega que é caô Não se apega que é caô Tá bem, por quê? Uma fiel e mais de ser amante, sou do bote dos médicos pensados Quando nós tá de casa, tem um rasante, as bandida querem adiante Enfetinha, já é da firma, que pena nessa apaixonou Eu te falei, te avisei, não se apega que é caô Uma fiel e mais de ser amante, sou do bote dos médicos pensados Quando nós tá de casa, tem um rasante, as bandida querem adiante Enfetinha, já é da firma, que pena nessa apaixonou Eu te falei, te avisei, não se apega que é caô Eu te falei, te avisei, não se apega que é caô Eu te falei, te avisei, não se apega que é caô Cheio de onde anda, diferenciado do que ela descomoda Quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, nunca será Se eu não tenho que entender, sou da terra dos mais mais Nada, onde que chove dinheiro, dos bico eu quero é mais Enquanto o meu bolso, gente, dinheiro Chega de roubar a cena, não é nossa prioridade Na 7u chamou a atenção, mesmo pela simplicidade Muitos dizem que forga, mesmo sem saber o que é fordá E quando vê nós passar, tenta imitar, é o jeito de andar E quando vê nós passar, tenta imitar, é o jeito de andar E quando vê nós passar, tenta imitar, é o jeito de andar Sabe por quê? Uma fiel e mais de ser amante, todo o bonde nos mente pensante Quando nós tá de casa, tem um rasante, as bandidas querem adiante Enfetinha, já é da firma, que pena nessa apaixonou Eu te falei, te avisei, nossa pega que é caô Uma fiel e mais de ser amante, todo o bonde nos mente pensante Quando nós tá de casa, tem um rasante, as bandidas querem adiante Enfetinha, já é da firma, que pena nessa apaixonou Eu te falei, te avisei, nossa pega que é caô Eu te falei, te avisei, nossa pega que é caô Eu te falei, te avisei, nossa pega que é caô Esse é o bonde dos mente pensante É uma fiel e mais de ser amante